Beleza, galera? Vamos resolver essa questão aqui da Universidade Federal de Sergipe? Vamos lá. Vamos simplificar essa expressãozinha aqui. Repara aqui que nós temos colchetes e parênteses. Vamos começar resolvendo primeiro quem está entre parênteses. É a regra, né? Lembrando aqui que está 2 elevado a 1, né? 1 fica aqui subentendido aqui no expoente desse 2 aqui. Então, vamos prosseguir aqui. Vamos repetir aqui. 2 elevado a 9, ó. Isso aqui, né? Dividido, ó. O que nós temos aqui, galera? Nós temos aqui uma multiplicação de potências de bases iguais. A base é 2, né? Multiplicação de potências de bases iguais. Repete a base que é 2, ó. E somos expoente, ó. 2 mais 1. O expoente aqui, 2 mais 1, 3. Então, ficou aqui. Voltou o parênteses aqui, ó. Elevado a esse 3 aqui. Fecha o coeficiente. Elevado a esse 3 aqui. Então, vamos lá aqui, ó. Então, vamos prosseguir aqui, ó. 2 elevado a 9. Dividido, ó. O que nós temos aqui? Potência de potência, ó. 2 elevado a 3 dá 100 elevado a 3, ó. Quando é potência de potência, ó. O que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos repetir a base que nesse caso é 2, ó. E multiplicar os expoentes, ó. 3 vezes 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Fechar o cocheio de elevado a 3 aqui. O que é agora, galera? 2 elevado a 9 dividido por 2 elevado a 9. Aqui já dá pra saber. 2 elevado a 9 dividido por 2 elevado a 9. Dois números iguais, né? É igual a 1, ó. Se eu colocar aqui, ó. Vou colocar aqui 2 elevado a 9, ó. Dividido por 2 elevado a 9. Por que dá 1, ó? Então, primeiro que dá só números iguais. A divisão de dois números iguais é igual a 1. Mas aqui, ó. Nós temos aqui, ó. Divisão de potência de base iguais, né? 2 elevado a 9 dividido por 2 elevado a 9. Divisão de potência de base iguais. Repete a base, que é 2, ó. E subtraza expoente, ó. 9 menos 9, ó. Que é igual, vou colocar aqui embaixo, ó. 2 elevado, ó. 9 menos 9, ó. É igual a 0. 2 elevado a 0 é igual a 1, né? Qualquer número não nula elevado a 0 é igual a 1. Então, 2 elevado a 9 dividido por 2 elevado a 9 é igual a 1. Vou ter aqui só pra demonstrar aqui. Que está sendo elevado a 3, ó. 1 elevado a 3 é igual a 1, né? 1 elevado a qualquer número é igual a 1, né? 1 elevado a 3 é igual a 1. Então, a resposta correta aqui, ó. Deste exercício aqui, ó. É letra A. Beleza, galera? Galera, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí pra ajudar o amigo na divulgação do nosso trabalho. Compartilhe bastante. E qualquer dúvida, deixe nos comentários. Estamos aí pra ajudar. Um forte abraço. Fui. Fui.